Original Oi rala raba raba aqui, rala raba raba lá No clube da 17 prem, elas querem me dar Rala raba raba aqui, rala raba raba lá No clube da 17 prem, elas querem me dar Me piranha no movimento que eu vou logo te tacar Taca, 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 até só a bufeta e chá Bota fogo nessa porra, deixa o baile ferver Bota fogo nessa porra, deixa o baile ferver Na 17 ela vai descer Na 17 ela vai descer Na 17 ela vai descer Quando o grave bate Na 17 ela vai descer Na 17 ela vai descer Na 17 ela vai descer Quando o grave bate Bota fogo nessa porra, deixa o baile ferver Bota fogo nessa porra, deixa o baile ferver Na 17 ela vai descer Na 17 ela vai descer Na 17 ela vai descer Quando o grave bate Vai segurando a potência do beat aí E o cara vai descer Bota fogo nessa porra, deixa o baile ferver